Como fazer o Capson em português Primeiro você faz Você bate, bate Aí você tá, tá, tá Pega, bota pro lado Bate Isso fica parecido com Aí a segunda parte é assim Aí, quando você parou aqui Você pega aqui no cantinho E você vai arrastar E bater A sua mão continua e você bota pra baixo Vira o copo E você segura com a outra mão Você passa a mão E bota Isso fica parecido com E acabo aqui Tchau